Um dos autores com uma das obras mais incríveis, finalmente tem um mangá lançado aqui no Brasil, mas será que vale a pena? Vamos descobrir isso agora. Fala galera, eu vou aderir com mais um vídeo pra vocês, mais uma da série mítica, vale ou não vale a pena gastar meu dinheirinho nesse mangá que acabou de sair? Hoje trazendo um mangá bem interessante chamado Inocente, lançado pela Panini, mas é lógico, antes de eu falar, inscrito Mangalático, explode o botão de like, se você for novo no canal, se inscreve e automaticamente é promovido pra Mangalático. Então a Panini está diversificando seu portfólio de mangás, bem interessante, trazendo um mangá com tema histórico, clássico e contemporâneo, tudo ao mesmo tempo, olha que legal, hein? Eu estou falando de Inocente, não confunda com The Inocente da JBC, esse é Inocente de Shinichi Sakamoto, uma série bimestral, vai ser dividida em 9 volumes, já está completa essa série, já chegou nas bancas, tem 208 páginas e custa R$ 21,90. E trata da história da família Samson, os executores reais da França, em especial Charles R. Samson, ou simplesmente conhecido como Charlotte, ele é o criador da guilhotina, hein? Olha só que interessante. E relata o período pré-revolução francesa. Inocente é um mangá bem exuberante, com traço elegante, repleto de detalhes, uma arte sensacional, e ela retrata o principal motivo que levou à Revolução Francesa. Claro, os excessos da corte, enquanto o povo esmorecia em pobreza, doença, tudo, tudo ao mesmo tempo. E a publicação aborda os dilemas pessoais também do nosso protagonista, Charlotte, ou Charles Henry, no século XVIII, baseado nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, ocorreu aí a Revolução Francesa, ponto de partida da sociedade atual. Então, é um tema bem histórico, interessante. Charles Henry, ele viveu nessa época, nefasta, foi o quarto chefe dessa família de executores, uma linhagem de carrascos reais que viviam em Paris. E é revelada a biografia histórica desse personagem, que enfrentou com nobreza e inocência, daí vem o nome do mangá, Um Destino Bem Cruel. Então, Shinichi faz um trabalho primordial em fotocolagens, a qual utiliza fotos reais para a composição dos seus cenários. Isso deixa os detalhes bem ricos, muito interessantes. Ele cria um desenho perfeito. Se eu falar pra vocês, talvez não acreditem, mas a sua obra mais famosa é um mangá sobre alpinismo, exatamente, chamada Kokonohito. A arte desse mangá é coisa de outro mundo. Então, mesmo que você não saiba nada de alpinismo, se você for pegar pra ler esse mangá, você vai ficar intrigado com a arte, você vai querer ler só pra ver o que tem na outra página. É um mangá que não utiliza tantas falas, ele te dá aquele impacto visual que faz você querer conhecer a leitura. Então, se vocês quiserem, até faça um vídeo depois dessa outra obra dele. Acho que, infelizmente, não tem possibilidade de vir para o Brasil, afinal, público de alpinismo aqui no Brasil não é tão grande, ainda mais pra quem ler mangá. E Shinichi tem uma habilidade incrível pra desenvolver expressões faciais. Ele conta toda a história que o personagem está passando através do seu rosto. Isso continua bem notável. Muitos momentos fortes e emotivos acontecem nesse primeiro volume. E tudo isso envolvendo o personagem principal e a sua família. Aqui nos é apresentado, pouco a pouco, uma família bem complicada. E alguns momentos são, inclusive, cruéis. Mas podemos entender tudo o que o protagonista, Charles Henry Samson sente. Isso que é bem interessante. E o final do volume foi belíssimo. Shinichi acabou com qualquer expectativa que eu pude ter. Além de ter acabado de um final abrupto, de um baque, sem conclusão, me deixou com vontade de continuar a leitura. Me deixou extasiado, pra dizer a verdade. Como eu queria saber o que aconteceu, eu ainda não li essa obra. Acompanhei agora pelo mangá e eu fiquei curioso pra saber o que vai acontecer no segundo volume. E esse mangá talvez seja interessante pra quem está compondo a sua história. Pra quem está fazendo o seu mangá, o seu livro, o que seja. Esse mangá tem uma narrativa muito interessante. Porque ele é um mangá que não apresenta mistérios. Exatamente, um volume inteiro sem mistérios. Que deixa você impaciente pra continuar a leitura. Você quer saber o que vai acontecer no próximo volume. Então Shinichi faz isso sem muitos esforços. E talvez seja uma ótima fonte de estudo pra quem quer desenvolver sua própria história. Então o drama vivido por Charles é bem interessante. Ele é jovem, ele não quer assumir esse posto de executor da família real. Porque a sua família vive meio que amaldiçoada. Onde ele passa, as pessoas jogam sal. Na escola o pessoal quer que ele saia fora, não gosta. Acham que ele é amaldiçoado, que ele traz azar. Então ele não consegue conviver com isso. Fora uma escolha pessoal que ele fez, que é bem complicada. Ainda mais naquele período. E tudo isso você consegue captar de forma perfeita. Através das expressões do personagem. Muito interessante o trabalho que esse autor faz. Então aqui na descrição já tem um link aí pra você comprar esse mangá com desconto. Aproveite, enjoy! E você, já leu o primeiro volume? O que você achou? Já leu o Coconohito? Gostou da arte desse autor? Gostou da forma que ele roteiriza? Da forma que ele conduz a sua história? Deixa nos comentários. Eu quero saber o que você achou aí de qualquer história que você tenha lido desse autor. Mas por enquanto é só galera. Muito obrigado por assistirem mais uma vez. Obrigado mesmo. Vocês são demais. Fiquem ligados, até a próxima e fui!